Você viu essa notícia, com a inteligência artificial, os empregos nas áreas financeiras, de tecnologia, será que estão ameaçados? Nem sou eu que tô falando, ninguém está realmente preparado para o fato de a automação poder acabar com o trabalho pesado dos trabalhadores mais qualificados de escritório. Você trabalha em escritório. Então essa é a notícia pra você. Poxa, de onde você vai falar de inteligência artificial? Por que você não fala porque a Goldman Sachs rebaixou a recomendação da Localiza e as ações caíram? Ou que em 2023 a Apple e o Google compraram 53 startups de inteligência artificial? Ou então no mercado de luxo, que a Hermes cresceu quase 20%, vai reajustar preço e tá batendo forte no poder da escassez. Escassez é tipo, só tenho mais uma vaga pra mentoria. Ou então notícias como essa, o Brasil destinou 100 milhões de reais pra investir na produção de semicondutores, chip. Inteligência artificial precisa de chip. Eu acho que melhor era esta, né? Guerra dos Chips. Estados Unidos anunciou investimento de mais de 5 bilhões de dólares na produção de chips. Eita, Brasil. Mas voltando pra notícia principal, tecnologia e finanças foram as que mais demitiram. Mas quem é advogado abre o... Porque é a primeira dessa pesquisa a ser cortada. Quer receber o link dessa reportagem da Inter? Comenta legal. Meu nome é Johnny Lan e agora você já sabe.